Eu lhes falei sobre a igreja particular, a igreja de Belém, lembrando os arcebispos de Belém. Depois de ter falado dos treze bispos de Belém, comecei a falar sobre os dez arcebispos. E aqui o meu pensamento se dirigiu aos três primeiros, Dom José Marcondes, homem de melo, Dom Santino Maria Coutinho e Dom João Irineu Jófili. Meu pensamento hoje se volta para o quarto arcebispo de Belém, Dom Antônio de Almeida Lustosa. Ele esteve em Belém de 1932 até 1941, quando foi transferido para a Arquidiocese de Fortaleza. Ele é mineiro, nasceu em São João del Rey, Minas Gerais, entrou para a congregação religiosa dos salesianos de Dom Bosco. E ali era diretor espiritual dos seminaristas, dos novícios, quando foi nomeado bispo. Foi bispo de Uberaba, em Minas Gerais. Depois foi logo transferido para bispo de Corumbá. Esteve ali não muito tempo, quando recebeu de Roma a sua transferência para Belém do Pará. E veio como o quarto arcebispo desta Arquidiocese. Bispo admirável, santo, e aqui trabalhou, então, quase dez anos. Quando foi transferido para Fortaleza, onde trabalhou como arcebispo mais de vinte anos. Eis aí Dom Lustosa, como é conhecido. Dom Lustosa em Belém. Primeiramente, eu notaria da parte dele, aquela vontade e perseverança, apesar de pouca saúde, muito magro que ele era, de visitar todo o território da Arquidiocese de Belém. Andava nesses barcos, andava por todo lado. E quando a viagem era mais suave, ele aproveitava o tempo e ia observando e escrevendo. Particularmente, quando chegava a uma localidade, ele ia observando como o povo falava. E escreveu livros admiráveis. Um livro preciosíssimo, foi publicado com esse título, A Margem das Visitas Pastorais. E este, A Margem das Visitas Pastorais, era uma apresentação muito sábia da cultura do povo paraense. A cultura que era um modo de pensar, um modo de se expressar, um modo de cantar. Então, ele ia descrevendo o que ele ia conhecendo. E foi um livro preciosíssimo. Livro sobre a cultura. Livro que mereceu realmente os maiores elogios. A Margem das Visitas Pastorais. Depois, ainda, aqui no Pará, ele não somente escreveu A Margem das Visitas Pastorais, mas um precioso livro. E grande, grosso, muito volumoso. Uma Vida e o Processo de Dom Antônio de Macedo Costa, que foi, então, prisioneiro, foi preso numa ilha do Rio de Janeiro. E ali ficou quase três anos, obrigado a trabalhos forçados. Depois de três anos, o julgamento o libertou. Ele voltou para Belém, onde veio trabalhar e trabalhou ainda quase 30 anos de bispo. Porque ele era bispo, não era arcibispo de Belém, era o bispo de Belém. Pois bem, Dom Antônio de Almeida Lustosa escreveu Uma Vida e todo o processo a que foi submetido o grande, o famoso bispo de Belém, Dom Macedo Costa. Foi Dom Lustosa que lhe escreveu A Vida. E assim, ele foi escritor, fazendo os livros, e teve um trabalho muito bonito em Belém. Primeiramente, o seminário. Ele deu nova vida aos seminários, chamou o seu, convidou seus co-irmãos, padres salesianos, para dirigirem o seminário de Belém. Não foi muito tempo, mas ficaram dirigindo o seminário de Belém. E criou várias paróquias. Paróquias aqui em Belém e no interior da arquidiocese. Em Belém, a paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, no bairro Jurunas. Depois a paróquia de Santa Cruz, que está hoje no centro da cidade. E a paróquia de São João Batista, em Icoraci. E no interior da arquidiocese. Hoje pertence à nova diocese de Castanhal, São Francisco do Pará e São Jorge do Prata. Eu quero terminar dizendo que o Dom Antônio de Almeida Lustosa, ele morreu como um santo. E foi um homem bispo muito santo. E a causa de sua canonização, ou de beatificação, está em Roma. O processo está correndo. E queira Deus que esse processo se apresse na sua solução, para termos um Santo Antônio de Almeida Lustosa. Porque realmente era um homem santo. E queira Deus que esse processo se apresse na sua solução.